Esse conhecimento profano Enfocante da morte Vida Salve a força dos nossos ancestrais Salve Diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Marcius Malek Vamos bater aquele papo Falar sobre quem manda Falar sobre os nossos compadres As nossas compadres Hoje Quero trazer aqui Nesse bate-papo Um assunto Relacionado A liberdade de culto A liberdade de culto A Ixu, a Bombogira Como eu tenho visto aí Algumas pessoas falando sobre isso Sobre a liberdade de culto Sobre a questão De nossos compadres Não pertence Não é de nenhuma religião Aí algumas pessoas Estão induzindo Outras pessoas A seguir o atalho Vamos colocar assim Tem um caminho Você tem que trilhar Um caminho espioso Um caminho cheio de dificuldade E tal E estão me ensinando Um caminho Um atalho Bom É algo muito complicado Sabemos que Exu Ele trabalha no terreiro de Umbanda Trabalha Respeitando Os dogmas As leis Imposta Naquela Naquela tradição Naquele terreiro As leis Dos camoclos Dos pretos velhos Trabalha Muitas das vezes Segurando A A porteira Trabalha fazendo Uma A limpeza Pesada Tem também As famosas Giras De Esquerda Porque Umbanda Tem o O entendimento Da Da direita Da esquerda E eles trabalham Tem giras De esquerdas E o Exu Ele Ele trabalha Lá Como Como qualquer outro Exu Até o meu Pop Exu Quando Quando eu era De Umbanda Trabalhava respeitando Além do Daquele lugar Daquele terreiro Dos caboclos Dos pretos velhos E lá no Candomblé Como já conversamos Sobre isso No canal Sabemos que o Candomblé É o culto Aos Orixá Mas tem pessoas Que Carregam seus Compadres Suas comadres Os exuxas Bocogiras E quando Se iniciou no Candomblé Já cultuava Eles Então levou Consigo E continuou Cultuando E lá é Feito uma festa Separadamente Aos nossos Compadres Aos nossos Comadres Este É o Fundamento Correto Porque Tem pessoas Que Responde De uma forma Totalmente Complicada E acaba Sabe Fazendo a cabeça Das pessoas Que estão Procurando Entendimento Sobre as Religiões Sabe Fica tudo Bagunçado Porque Eu vi uma pessoa Perguntando No candomblé Tem Exuxo O tempo Gira E a pessoa Falando A pessoa Que se diz Sacerdote Respondeu Que sim Tem que saber Explicar Tem que dizer Que o culto Que a religião Candomblé É o culto Aos Orixás Mas existe Sim Vesta Separada Aos Catiços Como eles Dizem lá E esse culto É separadamente Porque Candomblé É culto Aos Orixás Cada qual No seu Quadrado E aí Vamos chegar Nessa questão De liberdade De culto Como as pessoas Estão dizendo Você não precisa De um sacerdote Você não precisa Ser iniciado Em nada Só basta Montar O seu Altar As suas imagens É ensinado Lá Como que você faz E você já pode Contuar Vamos chegar lá Só um minuto Então Muito bem Exu Nossos compadres Trabalham Andar Espintando A lei Naquele terreiro De um banda No Candomblé Feito Festas Separadamente E aqui em banda Goste Ou não goste Fique bravo Ou não fique bravo Porque isso é mais antigo Do que eu E do que qualquer um Que está aí Falando 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 Brigando 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 Porque é um nojo É só briga É só discussão Mas essa discussão Sabemos que é pra Rankear Segredores Likes Não queremos ser melhor Ou maior do que o outro Não sei Brigas Entendemos que o culto A Exu E a Pocogira Sabemos que os nossos Compadres Nossas comadres Ancestrais É mais antigo Do que Do que nós Que estamos aqui falando Sabemos disso Então goste Ou não goste Quem possui Os fundamentos Dos nossos Compadres Nossas comadres É o culto De quem manda O culto De quem manda A quem manda Em si Não é somente Não é somente Festa Giras Que enxude Pocogia É lógico Que está Muito mais além Do que isso No que manda É um Vendiceiro Um corandeiro Ele não depende Totalmente Do Exu Vim Fazer tudo Não Ele aprende Com seus Compadres Com seus Compadres A seu Vendiceiro A trabalhar Não somente Com seus Compadres Com seus Comadres Mas com seus Mais velhos O seu Mais velho Porque não adianta Não adianta Não adianta vir com argumentos Vim falar que O culto aos mortos É muito mais antigo Não sei o que E vários Lourotes que as pessoas Inventam Temos que entender Que o culto De quem manda Que a quimbanda Que o nosso Compadre Que as nossas Comadres Vão daqui Foi organizado Aqui E é Fundamento Do assentamento Do seu Exu Do seu Compadre Da sua Comadre É entregue Por um Sacerdote E que uma Faca Só nasce De outra Faca E que O Exu Realmente Ele nasce Na frente De outro Exu Que é Fundamento Não tem Prova de fugir Aí vão dizer Não, mas lá Vim num terreiro De Umbanda Lá Lá tem Também tem Assentamentos E tal Não é somente A imagem Então O cacique De Umbanda Ele foi Feito Ou ele foi Iniciado Em alguma Tradição De quimbanda Alguma tradição Ou alguma Vertente De quimbanda Lá no Candomblé Mesma Coisa O Babalorexá Sacerdote Lá Teve que se Iniciar Em alguma Tradição De quimbanda Porque se ele Não se Iniciou E Já é Algo Que Fica Difícil Porque Eu como Sacerdote De quimbanda Eu não tenho Direito Nem autoridade Espiritual Nem conhecimento Pra iniciar Ninguém no Orixá E fazer aceitamento Pra ninguém De Orixá Entendeu Pense 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 Simplificando Simplificando Os atalhos É lorota Lá na frente Você vai ver Que você não está Contuando Realmente Seu compadre Sua comadre E não adianta Esses Que ficam Falando Essas coisas Vim falar Que Ah Eu aprendo Com Com meu Exu Tal Com a minha Pobogira Tal Não tem Esse negócio De raiz Não tem Esse negócio De De rama Espiritual Não tem Esse negócio De mais velho O próprio Exu A própria Pobogira Nossos próprios Compadres E comadres É quem nos Direciona A estar Debaixo Da mão De um mais velho É mais antigo Do que qualquer Um de nós Não adianta Vim com Com ideias Furadas Também não adianta Vim falar Que Não Do jeito Que está Hoje em dia E tal Não podemos Generalizar Não podemos Colocar todo mundo Dentro de uma panela Tem os marmoteiros Tem Tem os charlatões Tem Não é de hoje Sempre teve A diferença Que hoje Tem as redes sociais Mas do mesmo jeito Do jeito que eu não posso Generalizar Esses mais novos Que estão chegando Tem que ter Esse entendimento Como vi também Um desses Esses dias Um Um desses mais novos Dizendo que Que não tem esse negócio De De mais velho Que o mais velho Que o mais velho Sabe Que o mais velho Tem conhecimento Todos temos que entender Não é porque você viu Um mais velho Fazendo Coisa errada É que todos É que todos fazem Coisa errada Tem coisa errada Tem marmoteiro Tem charlatões Em todas As religiões Em todos Os cultos Basta você Lapidar Basta você Analisar Buscar o conhecimento E o entendimento Vai você dizer que Ah eu tenho a minha ordem E tal E eu também tenho O meu enxu E eu mesmo assim Tem E tal E outros Ficam induzindo As pessoas ao erro Induzindo as pessoas Ao atalho Não Eu vou ensinar você A mudar o seu Altarzinho E você vai compro O seu enxu Se o povo gira Você vai comprar vaca E você mesmo vai fazer Um seto baixo Pense Busque realmente Conhecimento Palavras bonitas Ideologias Analise Vá atrás do conhecimento Busque o conhecimento Como eu sempre falo Conhecimento É a chave Pra não cair em armadilha E não se arrepender depois Salve a força Dos nossos ancestrais Laruixo Exu é Mojubá Exu Kobakobá Exu Momosibá Exu Jetepu Anuvaiá Salve diabo In nada mais In nada mais In nada mais